Cultura Geral. Apoio. Unibh. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. A gente com essa plataforma um pouco diferente agora, fazendo as entrevistas por Skype por causa do coronavírus, do Covid-19. Mas a gente não pode deixar de trazer informação, trazer o carinho e trazer sempre o alento com as informações de qualidade aqui no Cultura Geral. Hoje, para a gente poder bater esse papo super importante, a gente vai conversar com o Marcelo, que é diretor comercial e de marketing da 2Life, que é uma empresa de gerenciamento de saúde, gerenciamento de gestão de saúde. É muito importante discutir isso agora, trazer soluções, mostrar também para o poder público que existem soluções para os hospitais, para as pessoas que administram os hospitais e tal. Então, trazer essas ferramentas de inovação tecnológica para a administração e gerenciamento dos equipamentos de saúde é muito importante. Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. E espero que a gente faça um grande programa, um programa bem informativo, para que a gente possa ajudar as pessoas, o poder público, as empresas privadas também, os hospitais privados, e a população saber como é que a gente pode conduzir esse processo, já nesse processo de Covid-19. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Ederson. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Marcelo, para a gente começar direto, o que é a 2Life? A 2Life é uma empresa mineira, mas que atua em 14 estados brasileiros. A gente tem 10 anos de vida e impacta mais ou menos 10 milhões de pessoas todos os anos. A gente é uma empresa de tecnologia, conforme você disse, para a área da saúde. A nossa especialização é a gestão de fluxo em protegimento. A gente surgiu de uma ideia do empreendedor Leonardo Carvalho há 10 anos atrás, uma ideia que não foi copiada até hoje. Você tem uma ideia, inclusive, pelo livro de inovação da ideia. A gente, em 2013, o Leonardo Carvalho recebeu o prêmio da NS Young como empreendedor do ano, que nos orgulhou muito. Então, a gente tem uma solução, falando uma linguagem do leigo, para lidar com grandes curvas de demanda que as instituições de saúde não conseguem lidar com a sua infraestrutura. Então, basicamente, o que seria uma situação ideal? Você vai a um pronto-socorro, a um pronto-atendimento, você gostaria de ser atendido exatamente na hora que você chega. Só que isso não é possível. A gente sempre tem uma quantidade de pessoas maior que a quantidade de médicos. Então, a nossa solução, justamente, é avaliar o risco clínico de cada paciente. Em vez de fazer uma organização pela hora de chegada, que seria muito arriscada, sob o ponto de vista clínico, a gente organiza as pessoas pelo risco clínico. O que é a análise de risco, nesse caso, da gestão de saúde? Então, exatamente isso que eu te falei. A gente se baseia em protocolos clínicos validados mundialmente para definir as pessoas que são mais arriscadas. Acho que, inclusive, a gente está num ponto crítico, por causa desse surto do coronavírus. A gente já vive num cenário de superlotação dos sistemas de serviços de urgência. É uma situação que não acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, esse surto já adiciona uma camada mais complicada para os seres de urgência. Então, para isso, fica cada vez mais crítico você saber classificar corretamente o risco clínico para reduzir as pessoas, para reduzir óbitos. Eu acho que todo mundo deve ter visto aí uma foto que circulou o mundo de um médico na Itália, dormindo sob o teclado. Então, assim, nesse momento de surto, onde as pessoas vão ter que trabalhar em turnos bastante extensos, todo o staff trabalha muito cansado, o potencial para cometer erros é muito grande. Então, você tem as soluções de classificação de risco que vão ajudar as pessoas a tomarem decisões corretas, vão reduzir óbitos através de uma utilização clínica mais adequada. Isso é fundamental para esse momento de surto que a gente está vivendo. A gente está com, você pega um surto que tem uma alta taxa de transmissão. Todo mundo tem visto aquelas curvas exponenciais que estão sendo publicadas sobre quando vai chegar a atingir o pico e tudo. A questão toda não é como a gente está a ocorrência em si. A questão toda é a da capacidade nossa para estar lidando com esse surto. Então, a gente está lidando com uma pandemia que dobra a cada dois ou três dias. Então, a gente vai contar e estar lidando com uma quantidade de pessoas indo até o contendimento que a gente nunca conseguiu, nunca viu. Então, passa a ser fundamental se tem uma solução adequada de classificação de risco para estabelecer as pessoas da forma correta. Aqueles que estão mais urgentes vão ser atendidos prioritariamente, que são menos urgentes podem aguardar um pouco mais ou ir para casa. E aí, tem acontecido, a mídia tem comunicado a todo mundo para só ir ao contendimento efetivamente quando tem necessidade. Tem feito um trabalho espetacular para estar conscientizando todo mundo e as próprias mídias sociais, a internet ajuda muito isso aí para evitar. Mas, de qualquer forma, a gente sabe, baseado na experiência que está acontecendo nos países da Europa, Estados Unidos e tudo, que existe uma superlotação muito grande. Muitas pessoas vão. Então, você tem que... é fundamental ter uma solução adequada para estar lidando com esse surto de pessoas que vão estar indo para o contendimento. Marcelo, a True Life está ligada, ela segue o protocolo de Manchester. O que é o protocolo de Manchester e onde é que a True Life está envolvida nele? Então, na verdade, existem vários protocolos mundiais. A gente pensa, se fizer um resumo, são quatro grandes protocolos do mundo. Tem um protocolo americano, tem um protocolo canadense, um protocolo austriano e tem um protocolo de Manchester. Então, basicamente, o protocolo de Manchester vem desde 1997, a sua primeira edição, depois teve outras edições que foram melhorando e tornando o protocolo mais correto, mais seguro, mais robusto. E é um protocolo que ele faz uma avaliação baseada na queixa do paciente. A partir dessa queixa, tem uma série de avaliações, são 52 fixogramas, são linhas que o enfermeiro, quando vai fazer a classificação, ele vai direcionando a pessoa baseada nos sintomas que ela está tendo. E o protocolo define, que a gente chama de tecnicamente discriminadoras, mas são perguntas e medidas clínicas específicas que são feitas para estar avaliando no tempo pequeno, no caso de uma solução em até dois minutos, um minuto e meio, dependendo do paciente, para que a gente defina qual que é o risco clínico. Acho que todo mundo já deve ter ido no serviço de urgência aí e foi identificado com uma cor específica. Então, basicamente, o protocolo é uma árvore de decisões que vai resultar numa pontuação específica baseada na queixa, nos sintomas, na avaliação do enfermeiro e nas medidas clínicas que são retiradas. E aquilo vai definir se a pessoa tem que ser atendida de imediato, em dez minutos, em uma hora, duas horas, quatro horas, com essa escala que faz com que seja organizado o tratamento e atendimento das pessoas de acordo com o risco clínico. A gente trabalha com o protocolo de Manchester, mas tem vários outros protocolos. Então, se você está no hospital obstétrico, a gente trabalha normalmente também com o protocolo CEGON, que é um protocolo do Ministério da Saúde. Hoje, a gente, em hospitais infantis, tem um protocolo que a gente usa, que é um protocolo pediátrico desenvolvido pela Guia de Dor, onde vai ser um protocolo que são adequados a cada instituição. Mas o protocolo de Manchester é o mais robusto, ele é o mais completo e atende todos os perfis de pacientes. E a gente desenvolveu recentemente também um protocolo, evidentemente, por causa do Covid, a gente foi a primeira empresa a estar desenvolvendo esse protocolo, o Covid-19, que trabalha junto com o protocolo de Manchester para dar mais segurança e, fundamentalmente, para a gente, depois que tudo isso passar, a gente ter dados para a gente entender o que foi esse surto e conseguir se preparar melhor para eventos futuros. A gente, o protocolo de Manchester não é novidade, várias empresas, várias instituições trabalham com isso, só que tem várias formas de você estar trabalhando com o protocolo de Manchester. Então, a gente encontra no campo as pessoas, algumas delas executando manualmente o protocolo de Manchester, ou seja, ou ela está consultando o livro, ou tem aquilo na cabeça, mas isso acaba tendo um tempo de execução muito grande e também um potencial de erro muito grande. Uma enfermeira tem que decorar 52 fluxogramas de todos os estimuladores. Então, é um processo complexo. O que a nossa solução faz é justamente automatizar todo esse processo e guiar o enfermeiro nesse processo de classificação de risco. A gente está falando em superlotação aí, nós vamos encontrar uma equipe de saúde que vai estar completamente cansada, submetida a uma pressão muito grande. Então, você tem uma solução automatizada, que é o que a gente faz, a gente vai guiando todo o protocolo, você reduz erros e faz com que também essa classificação de risco aconteça muito rapidamente. Então, reduz muito tempo, então ajuda a reduzir filas e ajuda a direcionar as pessoas ou para o profissional mais adequado. Marcelo, esse sistema, ele aliado ao protocolo de Manchester, pode, de alguma forma, ajudar nessa condição, quem vem por aí, que a gente vai ter uma curva agora em abril, altíssima de atendimento, ele pode ajudar também nos municípios, nas UBS, nos hospitais particulares. Como é que funciona isso? Aliado à expertise já da True Life e também o protocolo de Manchester alinhado, pode ajudar as prefeituras com seus postos de saúde, pode também ajudar os hospitais que ainda não têm o sistema implementado? Não, sem dúvida, né? A gente está... Essa questão da superlotação, ele dá consulto, eu acho que é a questão principal, né? E você responder isso fazendo tudo corretamente, conforme manda, determina o protocolo clínico e fazer isso no tempo o mais rápido possível para que não haja filas e problemas, as pessoas são atendidas e reduz a óbitos, tá? Qual que é o principal problema hoje? É um cenário que a gente tem de números levantados e da média de nossos clientes. A gente observa que o número médio, isso é claro, varia de instituição para instituição. 80% das pessoas que vão no serviço de urgência não são urgência. Então, 80% está sentindo uma febre, alguma coisa, né? Não é um... Não estão com grau crítico, mas vão ao acontecimento. Por várias razões, porque não tem acesso a uma saúde básica, não tem acesso a um serviço médico, ou porque não tem condições financeiras de ter um plano de saúde privado. Então, ela vai sempre em uma emergência para estar resolvendo seus problemas. Isso causa um problema enorme para os serviços de urgência. Então, nesse ponto, qual que é a nossa proposta que a gente vem defendendo, né? A gente tem uma solução que a gente chama de classificação avançada, que já vem acontecendo em outros países no exterior, que é você criar pontos específicos para que as pessoas caminhem até essas unidades avançadas e façam uma classificação de risco para saber se precisa ou não ir para o serviço de urgência. Então, é uma forma específica que a gente consegue desafogar isso aí. Falando especificamente de cidades pequenas, a gente observa muito muitas cidades que não têm uma estrutura, um hospital de alta complexidade e tudo, e precisam enviar, pagar o transporte das pessoas para cidades que a gente chama de referência, com hospitais mais, com uma infraestrutura melhor para estar atendendo as pessoas. Então, uma forma que a gente defende também, que pode estar contribuindo com cidades menores, é criar esses postos de classificação, uma classificação automatizada. E é fundamental, sim. A ideia pode ser executada manualmente, mas a nossa solução traz uma segurança clínica muito maior, porque ela automatiza e garante que o enfermeiro está cumprido exatamente o protocolo. Você classificar uma pessoa e falar que ela não é urgente, que ela vier a falecer, é o pior dos mundos. Então, como é que a gente garante isso aí? A solução é automatizada e o enfermeiro garante que ele está executando todo o protocolo clínico. A gente tem uma solução que todos os dados ficam registrados de forma que qualquer problema que aconteça, vocês acham que o Ederson esteve aqui no dia tal, tal hora, reclamou de tais sintomas, nós fizemos tais questionamentos, conseguimos levantar tais informações, as medidas químicas naquele momento eram essas, essas e essas, e, portanto, o risco clínico dele, conforme o protocolo reconhecido mundialmente, foi esse aqui. Então, essa rastrabilidade dá uma segurança jurídica, dá uma segurança para o paciente e ele é fundamental para fazer um caminhamento adequado. Então, o que a gente consegue fazer e tem que investir em movimento, né? Usar esses postos avançados para estar desafogando os hospitais, as pessoas não terem que ir aos hospitais e passam por esses postos avançados. A gente tem que ver alguma coisa nesse sentido aí em vários, tem saído na mídia, alguns postos avançados de triagem do coronavírus. Alguma coisa semelhante, as pessoas vão para lá, fazem uma triagem específica, ele define, vai para casa, ou então vai para um hospital. Agora, é importante ressaltar que só um médico pode fazer isso, na solução, ela trabalha só nessa primeira etapa, que é para fazer a classificação de risco e direcionar para o médico, tá? Então, é o primeiro ponto de gargalo que a gente resolve, mas tem um médico que tem que estar fazendo todo o diagnóstico, o tratamento específico, tá? Então, basicamente, é assim que a gente pode ajudar tanto a rede pública como a rede privada. A rede privada também pode se beneficiar disso, usando, criando postos avançados, em bairros específicos, bairros que, às vezes, não têm uma infraestrutura de um hospital, vamos pensar na grande BRH, cidades que não têm acesso específico a um hospital especializado, eles, pô, devo me deslocar para Belo Horizonte ou não? Então, a gente pode passar nessa unidade de classificação avançada e fazer uma avaliação, uma classificação de risco. A gente desenvolveu uma solução também que agora o Conselho Federal de Medicina acabou de liberar, ainda que provisoriamente, durante o surto de coronavírus, a telemedicina. Então, a gente vai começar a ver uma série de soluções nesse sentido aí para estar ajudando e melhorando, né? Principalmente em locais que não têm acesso a médicos especializados, através da telemedicina. Então, é uma solução também, tem uma desenvolvido isso aí. É claro, né, de acordo com recomendação nesse momento do Conselho Federal de Medicina para ajudar que nesse posto de classificação seja chamado um médico e ele, através de uma teleconferência, consegue, dependendo, evidentemente, do caso, fazer um diagnóstico e, eventualmente, fazer uma prescrição médica. Então, isso é uma tendência que a gente está vendo. A gente deve ouvir muito disso nos próximos meses. Acho que essa epidemia do coronavírus vai ajudar para fazer um salto grande, porque existia uma resistência grande do Conselho Federal de Medicina de liberar a telemedicina e aí, por força do coronavírus, vai ser a forma, a questão de minimizar contagens, quer que as pessoas circulem pouco. Então, nesse sentido, a telemedicina vai ajudar a diagnosticar as pessoas, orientar as pessoas para estar tomando a decisão mais correta de ou ficar em casa ou tomar essa prescrição médica ou vá até um hospital. Acho que isso é um ponto importante. a tocar. A Top Life é uma... A Top Life... A True Life, ela é um... Eu estou com o Top Life na cabeça, eu não sei porquê. Mas a True Life, ela é uma ferramenta interessante para prefeituras no interior, Marcelo? Essas prefeituras mais distantes e tal seria uma solução interessante? Exatamente. Exatamente o que eu coloquei agora. Esses postos de classificação, uma avançada, a gente consegue dar um suporte para a prefeitura do interior saber se aquilo é um caso de risco mais baixo, que pode ser tratado localmente por um médico ou se é alguma coisa que tem que mandar com urgência uma ambulância para uma cidade com um hospital de referência. Então, esse é o ponto importante. Como vocês estão enxergando os maiores desafios daqui para frente? Que nós vamos viver em um pico agora e a gente vai precisar muito do sistema de informatização, vamos precisar de um sistema de gerenciamento robusto. Como é que vocês estão enxergando isso? É óbvio que para a True Life é uma oportunidade também. No meio do caos aparecem muitas coisas também. E como é que vocês estão enxergando tudo isso e como é que vocês vão trabalhar isso agora, já que você já está vindo com essa expertise toda no mercado? Olha, a gente está trabalhando em regime de hora extra nas últimas duas semanas para os nossos clientes. Eu vou sair uma recomendação do Ministério da Saúde, do OMS, de fazer a separação dos fluxos dos hospitais, ou seja, separar aqueles pacientes que tinham suspeita de coronavírus dos pacientes normais que estão lá para evitar o contágio. Então, em função dessa recomendação do Ministério da Saúde, a gente, vários dos nossos clientes estão em contato para criar fluxos separados para atender essa recomendação para minimizar o contágio. Então, a gente está trabalhando pesado nisso aí para ajudar essas empresas para estar separando esses frutos. eu acho que, assim, a gente está num ponto crítico, você falou a questão de informatização, a tecnologia vem para ajudar. O segmento de saúde é um dos últimos que está passando por essa onda de transformação digital. Um dos desafios é justamente eles adotarem mais a tecnologia para melhorar processos. A gente vem falando muito sobre inteligência artificial, como é que isso melhora e ajuda no diagnóstico, no tratamento, na prevenção. Então, tem muita coisa para mudar. A questão de dados que você citou aí também é um pelar do nosso trabalho, de qualquer empresa. O pessoal fala muito em dados, analíticas, análises específicas, tanto para tomar decisões em tempo real, para você entender o que está acontecendo, como é que você consegue atuar para salvar mais vidas, como também para se analisar dados históricos. A gente vai, em função desse surto aí, vai conseguir ter uma quantidade de dados bastante grande para aprender e se preparar para as próximas, que tomara que não aconteça, mas eventualmente se acontecer, preparar para o futuro de novos surtos. Marcel, qual a análise e estudos que devem ser levadas em consideração agora para minimizar os riscos do que está vindo por aí? Olha, a gente está com um pouco de sorte, se é que a gente pode falar isso, porque, na verdade, o surto começou na China em dezembro, depois foi para a Europa e está chegando agora aqui. Então, a gente tem uma posição relativamente privilegiada de estar observando e aprendendo para aquilo que foi feito nos outros países. Então, a gente foi muito rápido de estar fazendo esse lockdown para evitar a questão do isolamento social e evitar o contágio. Então, assim, acho que a gente a análise que a gente tem que fazer o seguinte, ficar muito ligado e sintonizado com o que está acontecendo no exterior, aproveitar a experiência dos outros países com relação à forma de tratamento. Agora, a mensagem principal é a gente se preparar. O que a gente está vendo, na verdade, são dois pilares fundamentais. O primeiro pilar é a questão da hospitalização. A gente está lidando com o assunto que tem uma taxa de hospitalização gigantesca. 18% das pessoas que pegam coronavírus acabam sendo hospitalizadas. Por isso que tem um desafio de infraestrutura. A gente está vendo várias iniciativas aí na mídia o tempo inteiro, hospitais de campanha sendo criados. A gente aprendeu que um dos pontos de gargalo que aconteceu no exterior, na Itália principalmente, é a questão dos ventiladores para a respiração. Então, está todo mundo se mobilizando para conseguir melhorar essa infraestrutura para isso. Então, esse é um ponto que é fundamental e por isso que é importante observar o que está acontecendo no exterior para a gente se preparar aqui. Então, sob o ponto de vista de hospitalização, a gente está correndo atrás, criando os hospitais de campanha e se Deus quiser vamos conseguir montar toda a infraestrutura de ventiladores que foi a principal causa aí de morte na Itália, por exemplo. A outra ponto que a gente não está vendo é a mobilização justamente na triagem. Então, a gente entende que a gente está vendo um risco gigantesco de pessoas que vão estar indo em um certo momento próximo ao pico indo ao contendimento para serem entendidos e as instituições que não estiverem preparadas com soluções automatizadas para fazer uma classificação de risco rápida e assertiva vão sofrer muito com isso e vão, infelizmente, espero que não, mas tem uma probabilidade de gerar mais óbito se elas não tiverem uma estrutura para acolher essas pessoas que vão estar indo ao sistema de urgência. Então, esse é um ponto que a gente entende de risco grande. Então, o primeiro risco da hospitalização que a gente está vendo é a mobilização grande, mas a gente precisa investir mais nesse acolhimento, nessa classificação de risco para acolher as pessoas e saber direcionar elas corretamente. Eu falei sobre a questão de muitas pessoas que vão, 80% vão ao contendimento sem ter necessidade, a gente precisa tirar esses casos específicos que não são graves do contendimento. Então, os sistemas de classificação de risco são fundamentais nesse sentido para estar desafogando o contendimento. Marcelo, nós estamos entrando num novo momento para a gestão de saúde no Brasil e no mundo? Sem dúvida, o setor está passando por grandes mudanças. A gente, primeiro, já falou sobre superdotação, a tendência é piorar porque a gente está passando por um envelhecimento da população, com o envelhecimento aumenta as doenças crônicas e, consequentemente, aumenta as visitas ao contendimento. Então, a tendência é que isso fique um pouco mais crítico se a gente não investir nisso. A solução que tem sido adotada no mundo inteiro e o Brasil está começando para ter investimento forte nisso na atenção primária, você trabalhar a promoção e prevenção à saúde. Esse é um ponto importante que a gente vê todos os secretários de saúde estão falando muito sobre isso, que é você tratar a pessoa para a pessoa não ir ao contendimento, tratar primitivamente. Qualidade de vida, a gente, outro dia, eu vi um estudo sobre a questão de predisposição genética e quanto, na verdade, a predisposição genética fala só sobre uma parte, quanto que a sua qualidade de vida influencia na sua saúde, a sua condição, a sua saúde mental, o seu bem-estar, como você se alimenta, se você pratica esporte ou não. Então, tem um desafio muito grande nessa atenção primária, nessa promoção da saúde para a gente desafogar o sistema. Outro ponto importante é a questão de tecnologia, é um desafio grande das instituições adotarem tecnologia e aí vai, tem a questão do equilíbrio financeiro, tem a questão da capacidade de investimento do Estado e esse é um desafio grande. Tem um ponto importante também que é um desafio a questão de inflação médica que atinge diretamente toda a população brasileira, está cada vez mais difícil e a tendência é que fique mais caro, porque os tratamentos estão mais dependentes de tecnologia, as pessoas, os sistemas estão mais congestionados, as pessoas estão indo mais vezes ao médico, então, isso tudo gera uma inflação médica que impacta diretamente no bolso das pessoas, então, isso é um desafio grande também. Marcelo, para a gente encerrar esse bate-papo interessantíssimo, o que a gente pode esperar daqui para frente com relação à tecnologia, tecnologia da informação, um sistema igual a Two Life produz e a qualidade de vida, não só a qualidade de vida, mas a qualidade da prestação do serviço feita pela Top Life através do gerenciamento de, não só gerenciamento de crise, de atendimento ali na ponta, mas também como uma gestora de problemas, vamos dizer assim, uma gestora de soluções, vamos dizer assim, lá no campo do atendimento médico. Olha, a gente tem investido muito em tecnologia, conforme eu te falei, é um vetor importante para o segmento de saúde, a gente tem investido em inteligência artificial, para a gente ajudar no diagnóstico antecipado, quando a pessoa chega no contendimento baseado nas queixas, a gente sabe que o médico provavelmente pode pedir tais e tais exames ou esse paciente pode ter tal e tal diagnóstico, então ajudar o médico para agilizar o trabalho dele, agilizar o trabalho de sua estação de exames, esse é um ponto que a gente está fazendo, a gente está com trabalho agora com o lançamento do mês que vem, inteligência artificial para ajudar na auditoria clínica, então para entender se a enfermeira executou corretamente o protocolo, a gente está investindo muito em dados, foi o que eu te falei, a questão de entender, ser que ter dados para tomar decisões corretas, redimensionar o seu fluxo para atender as pessoas da forma correta, então a gente está investindo muito nisso de dados, então a tecnologia vem realmente para transformar não só o nosso negócio, mas toda a saúde. Tem um movimento muito grande no segmento de saúde que é o pagamento baseado no valor também, isso vai gerar uma mudança grande na indústria e vem para combater essa questão da inflação médica que eu te falei, os custos, os planos de saúde aumentando tudo para pagar baseado no valor, o ideal agora é que de certa forma historicamente a remuneração dos hospitais era baseada em tudo que eles faziam, então quanto mais tempo você ficasse no hospital maior era a remuneração, isso está mudando no mundo inteiro e no Brasil também para fazer uma remuneração baseada no valor, então com tratamento eficaz, o mais curto possível e idealmente para pessoas em hospital, então acho que essa mudança do valor que tem a ver com investimento em atenção primária, acho que essa grande mudança fundamental que está acontecendo no sistema de saúde e a Tulaife é sintonizada com isso, está investindo muito em tecnologia para melhorar processos médicos, a gente sabe o quanto é importante ter hospitais, todos eles evidentemente o primeiro ponto é salvar vidas, ter uma governança clínica adequada e investir em tecnologia para fazer tudo que é correto do ponto de vista clínico, mas eles querem fazer isso com eficiência e gastando cada vez menos, então esse é um pilar muito forte nosso de investimento para estar garantindo que sejam executados protocolos corretos com a melhor tecnologia no menor custo possível e no menor tempo possível porque o nosso negócio é vender eficiência também. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer bater esse papo com você e conhecer um pouco da Tulaife que eu acho que esse é o futuro mesmo da nossa medicina. Um grande abraço, um abraço a todos os telespectadores aqui do Cultura Geral e a gente volta amanhã com mais Cultura Geral e daqui a pouquinho tem um Banqueta em Foco com um alto debate, um debate muito forte sobre essa situação econômica do Brasil. Um grande abraço, até daqui a pouco no Banqueta em Foco eu vou participar. Doutor Marcelo, um grande abraço e até mais, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Cultura Geral Apoio UniBH O futuro acontece no seu tempo Provas agendadas 2020 Inscreva-se Caixa de Assistência OAB Nova Lima Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais Instituto dos Advogados de Minas Gerais Mais de 100 anos produzindo conhecimento Igualdade, fraternidade e liberdade Cultura Geral Apoio 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 Obrigado.